Olá, gente. Eu sou a professora Cristina Barros e faço parte da equipe do Sesc Pará. E hoje, dia 16 de abril, se comemora o Dia Mundial do Lazer. E o Sesc, em parceria com a Organização Mundial do Lazer, está proporcionando em seu canal do YouTube várias atividades, várias opções, para que você faça parte desse momento tão importante, já que nós agora estamos passando por esse momento de pandemia, estamos reclusos em nossas casas e precisamos nos manter ativos. Aqui nessa unidade, nós temos o programa Sesc Bem-Estar, ao qual eu faço parte e dou aula de várias modalidades durante a semana, e com materiais alternativos que você pode ter na sua casa, tá? Como vocês podem ver aqui, cadeira, cabo de vassoura, sapatos, toalhas e muitas outras opções. E, afinal de contas, nesse momento, o que importa é nós mantermos ativos e com a imunidade melhorada. E, além de tudo, atividade física tem que ser uma coisa prazerosa e que nos dê saúde, qualidade de vida e bem-estar. Vamos começar nossa aula? Oito, ó, só transfere o peso do corpo, do lado e do outro. E isso. Vem de leve, só pra aquecer. E isso, ó. Movimento dos bracinhos, de acordo com o que você balança o corpo, ó. Movimento dos braços. Isso. Muito bem. Vamos mudar o movimento? Aqui, ó. Puxa. Atrás, ó. Flexão. Isso. Ó. Bracinho agora. Mudou também. Isso. É só pra dar uma crescidinha pra que a gente consiga fazer toda a nossa aula, usar o nosso material, ok? Vem. Oi. Aqui, ó. Vamos continuar? Perninha assim, ó. Duas e duas. Duas e duas. Duas e duas. Duas, ó. Isso. Continua. Puxa. 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 Puxa devagarinho, ó. Pra aquecer um pouquinho. Vamos continuar? Vamos continuar? Puxa. Ok? Ó. Agora nós vamos utilizar os nossos obstáculos, como se fossem os cones. Você pode utilizar os sapatos na sua casa. Vamos lá? Vamos fazer uma corridinha lá? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer uma corridinha zigue-zague, ó. Vem comigo. Vamos. Passa por dentro dos sapatos, ó. Vem comigo. Vamos lá. Corridinha, ó. Corridinha, ó. Corridinha. Corridinha. Isso. Vamos lá. É frente e trás, ó. Tenta fazer pra frente e pra trás. Vamos lá. Continua. Isso. Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. Isso. Vamos lá. Continua. Vamos comigo. Última vez. Última ida. Última volta. Vamos lá. Isso. Vem. Isso. 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 Ok. Ó. Respira um pouquinho. Tudo bem aí? Então, vamos lá. Agora nós vamos utilizar o nosso bastão. Ok? Nós vamos ficar no lado do bastão, ó. Na lateral do bastão. Deixa o bastãozinho aí no chão. Nós vamos passar por cima dele. Ok? Vamos fazer saltitos, ó. Saltitos. Isso. Respira. Vai. Saltitos. Levanta esse pezinho. Vai. Continua. Saltitos. Vai. Saltitando. Continua. Continua. Mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Ok. Respira. Respira. Respira um pouquinho. Vamos pegar o bastão que tá no chão. Ó. Pegou o bastão. Braço. Lá em cima. Braços estendidos. Ok. Parou um pouquinho. Puxa. 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 Puxa na frente, ó. Puxa na frente, ó. Puxa na frente, ó. Postura. Alinha bem essa coluna. Contraia esse abdômen. Flexiona um pouquinho esse joelho. Ó. Puxa na frente, ó. Continua. Continua, vai. Isso. Continua. Isso. Alonga bem os braços. Vai. Usa toda a amplitude do movimento, ó. Continua. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aqui, ó. Puxa, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito só. Vem. Uma. Vamos, força. Duas, ó. Três. Olha o alinhamento do braço. O alinhamento, ó. Cotovelo até a altura do ombro. Mais oito. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Olha pra mim. Dois. Segura, pessoal. Aumentou, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Continua, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Lá em cima, ó. Cinco. Alonga bem, ó. São isso. Mobilidade de ombro. Vai. Sete. Mais oito só. Vem. Oito. Sete. Continua. Seis. Cinco. Quatro. E três. E dois. E um. Ok. Deixa o bastão agora, ó. Só muda a posição dele, ó. Agora nós vamos deixar ele aqui. Vamos passar pra cadeira? Aqui é a nossa cadeira. Nós vamos trabalhar agachamento, tá? Vamos trabalhar os dedos inferiores agora. Nossas pernas. Preparou, ó. Senta. Ó. Cinco. 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 Mais. Um. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Vem. Um. E dois. E três. Quatro. Não para, não. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Vem. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Olhou pra mim. Vamos sentar na cadeira. E, ó. Pernas estendidas. A gente vai sentar um pouquinho na ponta. Eu vou fazer de lado aqui pra vocês verem, ó. Ladinho, ó. Eu tô longe do encosto. Abdominal, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Mais oito pra terminar. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Levantou devagar. Botou a cadeirinha de volta no lugar. Tá todo mundo bem? Respira um pouquinho, ó. Respira. Isso. Ó. Balança, vai. Nós vamos fazer mais uma volta. Ok? Vamos usar de novo os nossos três materiais aqui. Vamos levar lá os nossos obstáculos. Tá? Ok? Vamos lá? Eu tô aqui. Olha pra mim agora, ó. Afasta, fecha. Afasta, fecha. Afasta, fecha. Afasta, fecha. Afasta, fecha. Afasta, fecha. Vamos acelerar? Vamos lá? Vamos fazer mais rápido? Mais uma vez. Continuar. Vamos lá? Continuar. Vem. Corridinha, ó. Corridinha, ó. Afasta a perna. Fecha. Afasta e fecha, ó. Mais uma vez. Vamos. Mais uma. Mais uma. Última vez. Última volta. Venha. Venha. Aê. Respira comigo, ó. Respira. Vamos prestar atenção agora? A gente vai fazer mais um trabalhinho aeróbico. Utilizando o nosso bastão. Só que agora a posição dele é essa aqui. Tá? Respira um pouquinho. Respira um pouquinho. Nós vamos fazer perna direita e perna esquerda. Assim, ó. Um, dois, três. Eu vou trocar. Uma, duas, três. E vou trocar, ó. Uma, duas, três. Vou trocar. Uma, duas, três. Tchau, tchau. Vem, ó. De novo. Mais uma vez. Continua. Vem. Mais uma. Mais uma. Desiste, não. Vem. Mais uma vez. Bora. Outra. De novo. Mais uma vez. E continua. 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 Isso. Aê. Respira. Isso. Agora a gente vai pegar o nosso bastão do chão. Vai fazer trabalho de braço novamente. Ok? Ok? Vamos prestar atenção na posição. Olha aqui, ó. Vou fazer de ladinho, ó. Olha a minha costa, ó. Costa reta. Pegada na largura do ombro. Passando a toquinha, ó. Puxa. Puxa, ó. Puxa. Cinco. Seis. Sete. Mais oito só. Um. Dois. Vem. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos, mais oito. Vamos lá. Oito. Olha a costa. Sete. Costa bem direitinho, ó. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Subiu. Olha pra mim aqui, ó. Um. Dois. Três. Descer, ó. Uma. Duas. Três. Descer, ó. Um. Dois. Três. Aí, baixo. Alonga bem lá em cima, ó. Um. Dois. Três. Descer, ó. Olha a minha costa. Olha o meu joelho. Contrai o abdômen. Não deixe o abdômen ficar relaxado, não. Continua, vai. Ó. Isso. Vai lá em cima. Bem grande, bem grande. Isso. Continua. Vamos lá. Continua. Continua. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê. Aqui, ó. Atrás. Atrás. Sem movimentar a cabeça, ó. A minha cabeça fica paradinha, tá? Sem jogar a cabeça pra frente, assim, ó. A cabeça fica no lugar. Sem movimentar, ó. Puxa, ó. Trabalho de dorsal. Trabalho de costas, ó. Melhora a postura. Puxou, ó. Puxou. Isso. Continua. Alonga bem esse braço lá em cima, ó. E joga bem pra trás, ó. Só mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Seis. Sete. Ok. Soltou o bastão, ó. Vamos pra nossa cadeira? Vamos pra cadeira agora? Presta atenção, ó. Agora a gente vai fazer o agachamento com o pezinho pra fora, ó. Ver bem a distância do pé da cadeira. Ó. A gente vai só tocar na cadeira e voltar. Não precisa sentar. Ok? Chega um pouquinho pra frente. Vamos lá? Uma. Duas. Agachamento subou. Três. Ó. Quatro. Cinco. Vem. Seis. Sete. Mais oito. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos a mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Ó. Ok. Vamos fazer uma outra modalidade de abdominal? Vamos fazer a famosa pancha? Olha aqui a minha cadeira, ó. Eu vou apoiar o meu antebraço. E ó. Alonga. Um. Dois. Três. Segura. Cinco. Seis. Sete. Bem retinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Um. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ok. Olha pra mim. Ó. Coloca as mãos na cadeira. Alonga bem as costas. Assim, ó. Fica lá. Segura um pouquinho. Subiu devagar. Olhou pra mim? Eu venho pra cá, pro lado da cadeira, ó. Puxou a perna, ó. Alonga, vai. Puxa a perna. E segura pra alongar bem. Vai. Ok. Vamos virar? O outro lado agora. Puxou. Vem. Ok. Virou de frente pra mim, ó. Só balança um pouquinho, ó. Isso. Puxa o bracinho assim, ó. Segura no cotovelo. Braço estendido, ó. Isso. Segura. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. O outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Aqui, ó. Solta. Solta. Olhou pra mim? Aqui, ó. Puxa. 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 O outro lado, ó. Olha pras perninhas aqui, ó. Vamos fechar devagarinho, ó. Devagarinho. Devagarinho. Marcha um pouquinho, ó. Soltar as pernas. Marchou? Puxa. Gente, tudo bem com vocês? Obrigada pela participação. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau. Puxa. 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 Puxa.